Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Andressa Rando Favorito e hoje eu tô aqui no inverno curitibano com meu foguinho aqui. Comecei a dar uma indicação de livro pra vocês, uns stories lá do Instagram, se você não me segue, aproveita, já vai lá e começa a me seguir. E resolvi fazer esse vídeo pra dividir um pouco com você de um histórico muito gostoso da minha profissão, das minhas equipes e de coisas que as pessoas apelidaram de marcas registradas minhas, de quando eu tô trabalhando com eles, que eu quero dividir com vocês, que eu trago muito disso aqui nos vídeos e eu quero mostrar um pouco mais desse histórico de quem eu sou e como que eu trabalho com as equipes. Então vem comigo! Então vamos aproveitar, se você depois vai lá no Instagram pra me seguir por lá também, acompanhar os stories, pra você já aproveitar e se inscrever aqui no canal, ativar as notificações e ficar por dentro de todos os vídeos que eu posto aqui semanalmente, todas as terças-feiras, pra fazer do seu negócio de moda um grande sucesso. Bom, então feito isso, eu quero dividir com vocês esse livro que é muito gostoso, que eu ganhei de despedida, da equipe do figlives.com, que é uma empresa que eu trabalhei lá na Inglaterra, a última empresa que eu trabalhei na Inglaterra, uma das empresas onde a gente trabalhou no primeiro lucro da empresa em 13 anos, e foi através de uma gestão de produto e de compras altamente competente, que são essas habilidades que eu também trabalho no meu programa, no meu curso online, que é o Moda de Sucesso, que você pode acessar aqui no modadesucesso.com.br e aplicar esse mesmo trabalho, essa mesma metodologia, na sua marca, na sua loja, no seu e-commerce, no seu negócio de moda, pra fazer ele prosperar como a gente fez por lá. E nessa época eu tinha ficado um bom período lá, em torno de dois anos mais ou menos, no figlives.com, e foi quando eu fui embora da Inglaterra, na verdade, então eu deixei o figlives pra vir morar no Brasil, em 2012, e eles fizeram esse livrinho que se chamava Little Book of Memories, né, um livrinho das memórias, o legado da Andressa Rando Favorito, por Figlives e Amigos, que a gente era realmente, a gente se tornou grandes amigos, a gente tinha um trabalho muito grande nas mãos, que era uma empresa que precisava dar lucro pra gente conseguir um investimento e manter a empresa, nós éramos funcionários, mas a gente trabalhava lá como se a marca e a empresa fosse nossa, nós construímos uma equipe muito forte, de bastante sucesso, a gente se ajudava, e a gente desenvolveu ali uma forma de trabalhar fantástica, liderada por mulheres, para mulheres, era uma proposta incrível, e eu amava trabalhar lá. E além de tudo, um super desafio nas mãos, que me traz muita gratificação de lembrar que a gente conseguiu não só dar lucro pra empresa, ter aquele grande investimento e ver como hoje é um dos maiores e-commerces de lingerie e moda íntima do mundo. Então, nesse trabalho, eu era líder de compras, de toda a equipe de produto, modelagem, etc., de lingerie e moda íntima, e também de shapewear, que era uma outra categoria que estava em grande crescimento naquela época. Então, eles fizeram aqui na capa, era a minha foto de Facebook na época, e desse gatinho de óculos aqui, que é muito parecido com esse óculos que eu tenho. Eu uso lente de contato, mas quando eu estou sem lente, por algum problema, eu uso óculos. E eu adoro gato, né? Pra quem já viu alguns vídeos, a minha gata tequila, que não está por aqui, acaba aparecendo, então eles falaram que eu sou essa gata. E a gente tinha muitas brincadeiras, né? Pra descontrair na equipe, então elas fizeram aqui o primeiro capítulo. Se você fosse um animal, e a gente brincava disso, quando ia dar nome pras coleções. Eu tenho um vídeo aqui que eu falo sobre nomes das coleções, e elas lembraram dessa brincadeira. Então, cada uma das pessoas da equipe, ela era uma fera da modelagem, a Holly. A Agnes, uma das compradoras lá, disse que ia ser um cavalo, e por aí. Cada uma das pessoas iam falando quem que elas iam ser, e elas brincaram que eu seria exatamente esse gato, né? Que elas me deram um cartão com essa foto, porque era a minha cara. Depois vem aqui quais são as marcas registradas das coisas que eu falava. Eu era brasileira, apesar de eu já morar lá uns 12 anos, e falava fluentemente o inglês e tudo mais, soltava algumas coisas que era óbvio que não era de alguém que nasceu lá, né? Algumas expressões que eu falei errado, que pegaram, que foi muito engraçado, foi a do yellow elephant, né? Então, qual que é essa expressão? Aquela questão do elefante branco, né? Que na verdade é uma expressão que tem em português também. E eu falei errado, eu falei, ah, essa coleção, que era uma coleção que eu não vendia, estava na capa, lá na homepage o tempo inteiro, eu falava, essa coleção é um grande yellow elephant, né? A pessoa entra na loja e está vendo que o negócio está lá ainda, todo mundo kkkkk, não é yellow elephant, é white elephant, né? Então ficou ali o grande yellow elephant. Depois, esse programa aqui, que é um programa que só quem está lá no Reino Unido vai saber, ele se chama Only Fools and Horses. E é um programa aí dos anos 80, que tem um personagem muito engraçado, que eles chamam ele de Willie Dealer, que é aquele cara que é o grande comerciante, né? Que ele vende tudo, ele está conversando com você, ele já fala, você gostou desse carro, você gostou disso aqui e tal? E elas me chamavam de Willie Dealer, porque eu tenho muito essa atitude comerciante, né? E também, quando a gente estava comprando, selecionando os produtos e montando a coleção, eu falava, a gente compra isso, daí a gente vende no dia dos namorados, daí a gente vende de novo para o aniversário da pessoa, e a gente vai vender muito, vamos vender, vamos vender, o pessoal vai amar. E aí, então, elas me chamavam que parecia um homem. Esse cara aqui do Only Fools and Horses, quem conhece esse programa, deixa aqui nos comentários, se você já ouviu falar. E nessa linha, tinha uma outra expressão que eu falava que a gente ia estar swimming in cash, a gente ia estar nadando no dinheiro, né? Que é uma expressão mais brasileira mesmo, mas quando a gente tomava uma decisão que era muito comercial, que ia ter muito sucesso de venda, eu falava, nossa, é batata, isso aí a gente vai estar swimming in cash. E elas rachavam o bico, porque ninguém fala swimming in cash. Então, elas botaram aqui a fotinho do tio Patinhas ali. Depois tinha um que eu gosto muito, inclusive, de falar isso com quem está fazendo consultoria comigo, que é o Easy Button, né? Que é esse daqui, eles me deram de amigo secreto, encontraram. O que é o Easy Button, né? Eu falava, olha, gente, as coisas não têm que ser complicadas, né? O que é comercial, o que está vendendo, o que está dando certo, está muito claro, está aqui na nossa frente, a gente não precisa ficar complicando muito as coisas. E eu incentivava isso muito na equipe. Quando a gente tem uma habilidade, está sabendo o que está dando certo, e você põe aquilo em prática, aquilo tem que dar uma sensação que aquilo é fácil. Quando a gente está fazendo uma coisa que parece que é difícil para a gente, a gente tem que passar para alguém que sinta facilidade em fazer aquilo. Então, isso foi muito importante na estruturação da equipe, que tinha o pessoal mais especializado na parte analítica, de planilhas e tudo mais, as pessoas mais especializadas em produto, em modelagem, em estilo, em design, em compras. E a ideia era que todo mundo fizesse o seu trabalho com facilidade, lógico, com meta para bater e tudo mais. Mas quando a gente conseguia, por exemplo, uma negociação que parecia ser difícil, que a gente montava aquela negociação antes de ligar para o fornecedor, seja uma negociação de volume, de preço, de prazo, coisas importantes no varejo de moda, e dava certo, eu pedia para desligar o telefone, se você conseguir uma coisa fácil, você vai lá e aperta o botão. Então, todo mundo na empresa escutava o barulhinho, né? E a gente queria promover a ideia de que não precisava complicar as coisas, que a gente estava conseguindo um ótimo resultado com facilidade, porque a gente estava fazendo algo que era natural para todos nós. Então, eu gosto muito do Easy Button, eu adorei ganhar ele de presente, porque daí a gente tinha essa cultura e eu tenho o meu Easy Button até hoje, e todo mundo até hoje fala do Easy Button, e é muito legal. E mesmo no meu trabalho hoje, quando eu tenho, às vezes, mentorados e tal, que em um mês e meio começam já a ter um resultado fantástico, aplicando, por exemplo, a metodologia aí do modo de sucesso, eu lembro desse botão, eu falo, tá vendo? That was easy. Esse é o botão. Enfim, algumas outras piadinhas que a gente fazia, eu adoro o presunto de Parma, eu levava sanduíche de presunto de Parma, eu sempre levava cristais da prosperidade para deixar lá no escritório, eu tenho eles aqui até hoje. E, finalmente, aqui tem algumas mensagens, algumas cartinhas de despedida, que representam muito para mim, de um período muito bacana, não só de fazer um trabalho que a gente adorava fazer, que deu muito resultado, mas também que a gente fez uma grande amizade. Tem algumas mensagens até dos fornecedores, que faziam as peças para a gente, das marcas que vendiam para a gente. E é isso, então eu quis dividir um pouco disso daqui com vocês, também tenho essa caneca, que também ganhei de Amigo Secreto em outra empresa, que é Brilliant Buyer. Ela trincou, então não dá mais para eu tomar chá, então hoje eu guardo algumas coisinhas aqui. E é isso, gente, se vocês gostaram de acompanhar um pouco aí da minha história, deixa aqui nos seus comentários. Se vocês têm alguma dúvida sobre a minha vida pessoal, sobre a minha vida profissional, também pode deixar nos comentários. Tá bom? E a gente fica por aqui, até semana que vem, no próximo vídeo, que eu vou trazer conteúdo para alavancar o seu negócio de moda, porque... É muito fácil.